Fala férias, let's together, mais um review na motosprint, hoje com ela, a Arai, eleita há 14 anos consecutivos o capacete mais seguro do mundo, modelo top de linha RX-7 GP, acompanha! É uma marca legendária, 100% artesanal, para chegar na sua mão dessa forma, são várias etapas, então por exemplo, desde a formação do casco, é escolhido super fibras, é feito molde, aí acrescenta kevlar, fibra de vidro, fibra de carbono, fibra orgânica, é levado para uma análise, inspecionado um a um, para ver imperfeições e tal, acrescentado resina, inspecionado novamente um a um, lixa para chegar na forma aerodinâmica mais precisa do mundo, que é o que? O formato da gota, dá uma olhada aqui, ele tem a forma de uma gota, então isso é sensacional, fora que o isopor também são feitas várias camadas, para deixar o isopor super resistente, porque você sabe que o que ameniza na sua cabeça o impacto, é o isopor, então é um capacete que tem muita segurança, muito estudo, vou mostrar para vocês as ventilações, os detalhes de perto, mas não é à toa que a marca é conceituada, top no mercado. Seis entradas de ar frontal, vou mostrar cada uma e o efeito que dá no capacete, então aqui ó, na viseira, essa entrada de ar aqui, vem por dentro, o ar entra por aqui e resfria aqui em cima da sua orelha, aqui assim ó, faz isso, as duas superiores aqui, é justamente aqui ó, esse trabalho aqui, essa frontal, é impressionante, o vento entra aqui e resfria aqui ó, a parte de trás da cabeça, a narigueira, que vem justamente aqui na viseira, no verso, você tem um aerofólio, um flap, que você coloca da forma que você deseja, e duas saídas de ar. Vou falar um pouco do campo de visão, olha o tamanho da viseira, eu vou até usar um colega meu piloto como exemplo, o Pit, ele tem um desse, o Réplica Nakano, que estava junto nos modelos do review, ele me disse que gosta muito da Arai pelo seguinte, ele entra um laranja em interlagos, e quando você está carenado aqui, olhando, pendulando, você olha para o final dela, alguns capacetes tampam, essa visão você não consegue enxergar o final da curva, e o Arai, ele enxerga a curva inteira, então por exemplo, numa serra, de repente, do jeito que você está, que você está pendulando, está olhando o ponto dela, às vezes o capacete fica aqui, e o Arai você enxerga tudo, porque o campo de visão dele é maravilhoso. Parte interna do capacete, você vê o tecido muito confortável, suave, então você, olha as subdivisões que tem aqui, então a orelha fica confortável, a cabeça fica aconchegante, fora isso, ele é antialérgico, removível, transpirável, duas alças de emergência, para remover o forro, cinta afivelado, e muita gente não sabe, a parte da queixeira, ela aumenta aqui para diminuir o fluxo de ventre, a entrada aqui, então o capacete é muito bem estudado. Outro ponto, é a viseira, muita gente tem dúvida do barulho que faz, da forma para tirar e colocar, então parece que está quebrando, mas é assim mesmo, ela é prática, depois que você sabe manusear. Então por exemplo, aqui você tem uma trava de alta velocidade, eu vou mostrar só de um lado a linguetinha, mas são dos dois lados, puxou a viseira para cima, sai a lingueta, aí você vai levar as duas para cima, e vai pegar a viseira e vai puxar para você, saiu a viseira. E para colocar, é a mesma coisa, então você mede aqui a meia lua, como se fosse encaixar da forma que saiu, posicionou as duas, ela está posicionada, força para baixo, vai sentir um clique, encaixou, e desce. Concluindo o review, vou citar alguns exemplos aqui, para você entender, por que que Arai é tão top. Primeiro ponto, os pilotos que usam Arai, não é patrocínio, é uma escolha, então o piloto vai lá e fala, eu quero usar Arai, tanto é, que quando você vai comprar um Arai, por exemplo, Dani Pedrosa, tem o patrocínio da Red Bull, os patrocínios, e no capacete que está à venda para você, não tem, porque é uma questão de escolha do piloto, então isso já é um ponto que determina, por que que você está um top, eu quero usar Arai. Outra questão, é o seguinte, as entradas de ar, são seis, porque quando você está em alto rendimento, alta performance, você sua muito a cabeça, então é importante essa ventilação, às vezes você vai falar assim, ah, mas faz muito ruído, aí você fecha algumas, uma serra, uma estrada que você não vai exigir tanto de você, e quando você está na pista, você vai gostar dessa ventilação. Haja visto que um outro ponto pacífico, se você parar, todos os pilotos usam silicone na orelha, então é justamente porque o barulho, são vários incômodos, não só do ventilação, mas o escapamento da moto, várias coisas que desconcentram, então assim, o barulho em si não é o problema, mas é um capacete muito confortável, mais seguro, e não é à toa que a Arai está aí há 14 anos, mostrando que é top no mercado, e é a número 1. Beleza senhores, os preços estão na tela, inclusive eu estou deixando um link aqui na descrição, de uns acidentes, onde o capacete foi usado, e você vai ficar meio impressionado aí, e todo mundo levanta, e sai inteiro. E é isso, espero que você tenha gostado, aguardo o próximo review, Let's Together Moto Sprint.